Olá! Mais um episódio do Feedcast está no ar para te alimentar sempre de conhecimento, de notícias, de marketing, de muita informação. E meu convidado de hoje é mais do que especial, porque ele faz parte da minha vida, da minha trajetória na comunicação. E vou contar, gente, o que fazer para conseguir esse bate-papo? Porque, olha, vocês conhecem tudo que eu posto, posto da minha vida, dos meus filhos, mas ele é raramente, às vezes, que ele sentou no meu sofá na TV e está aqui comigo hoje para falar de diferenciação. Olha que chique! Eu converso com o diretor da TV Postos, Marco Guedes. Vamos embora com esse papo a ser quente. E ele está aqui do meu lado, diretor! Eu vou chamar o diretor para você não ficar nervoso, tá? Muito obrigado. Faz de conta que não tem câmera. Faz de conta. Obrigada, Guedes. Estou muito feliz de estar aqui comigo, me dando essa moral aqui no nosso Feedcast, porque, assim, a TV Postos não poderia ficar de fora quando a gente fala sobre a diferenciação. Aquelas empresas que estão, não só no coração das pessoas, mas quando você fala em emissora, você fala em comunicação, é o que está na mente, é aquilo que vem na mente das pessoas. E não por eu estar aqui dentro, mas porque a TV Postos é isso, eu vivo isso no meu dia a dia. É isso aí, Camila. E já que você é diretor, sobrou para ti. Sobrou para a gente, né? Faz parte da publicação. Eu prometo que eu não vou pegar pesado, tá? Combinado, então. De leve... Tá nervoso, tá emocionado, assim, de estar aqui do meu lado. Ô, Guedes, antes da gente falar sobre a diferenciação, sobre a TV Postos, hoje você lidera uma emissora. Quantos funcionários tem a TV hoje? Quase 30 funcionários. Entre direto e indiretamente? Direto e indiretamente. Fora as produtoras que são terceirizadas, né? Sem dúvida, né? Que produzem programas e trazem para a gente programas já prontos. Então, vamos começar contando essa história, a história do Guedes, como é que o Guedes, o Guedes, chegou em Postos de Casa, porque eu sei que o Guedes não é daqui, e se tornou o líder, né? Aquela pessoa que hoje é a cabeça da TV Postos, é o líder, que está aí, é, será a voz da TV Postos hoje. Conta um pouquinho dessa história, a gente adora a história. A história da minha vinda para Postos de Casa? Dá para contar, deixa eu ver quanto tempo você tem. Dá para resumir. Eu, na verdade, pouco sabe, mas eu sou de Brasília. Eu nasci em Brasília, né? Capital desse nosso país. Nasci em Brasília, com meus 12 para 13 anos de idade, meus pais resolveram mudar para Postos de Caldas, que graças a Deus foi uma excelente escolha, porque é uma cidade que eu adoro, me apaixonei por aqui. Quem não, né? É. E dos meus 12 anos, praticamente até os meus 20, eu trabalhava com peixaria. Eu tinha uma peixaria no mercado, trabalhei muito tempo com comércio, com peixe, com vendas de peixe, dar receitas, aprender a fazer receitas, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Ah, quer ver que você cozinha? Que é peixe, cozinha. Sente. Isso é um negócio. Nunca vi isso na vida. Já tem um tempo que eu conheço o Guedes, nunca vi isso, né? Isso aqui está a história de pescador, essa história. Não. O que é? Um tambaquinho, uma tilápia. Que delícia. Mas ele conhece muito de peixe, isso é verdade. Peixe eu entendo. E aí eu fui para a peixaria. Com meus praticamente 20 anos de guerra, logo depois do meu tiro de guerra, praticamente eu fiz o tiro de guerra aqui em Postos de Caldas. 18, 20 anos de idade, eu comecei a perceber que eu queria algo mais do que a peixaria. E aí eu fui trabalhar com vendas de confecção. Então eu peguei um mostruário embaixo do braço, na época tinha acabado de fechar, estava fechando ali a New Light, que era aquela camisaria que tinha aqui na cidade, né? E eu fui vender confecções. Então eu rodei bastante o interior de São Paulo, na época era um fusquinha. Olha ele. Que dava muito... E você não sabia, gente. Dava muito trabalho, porque estragava, faltava gasolina, tinha de tudo, né? Que cor era? Fusquinha? Fusquinha branca. Fusquinha branca. Fusquinha branca. E andei muito por esse interiorzão de São Paulo aí e tal, e foi o que me deu um pouco de bagagem, dava questão de venda, né? De entender um pouco o comércio, a venda, tudo mais e tal, com toda a bagagem que eu tive com meu pai, trabalhando meus 12 aos 20 anos com meu pai na peixaria. Mas nessa época eu comecei a vender, vender, era Collor, era tudo mais e tal, aqueles pacotes malucos que o governo lançava. E aí eu vi que não estava dando certo as entregas, não estava dando certo a coisa. Eu voltei para Poços e eu abri uma produtora de vídeo. Na verdade, coincidiu com o início da TV Poços, em 90. Eu abri a produtora de vídeo ali junto com a igreja, que a igreja católica aqui de São Sebastião tinha um programa que chamava Anuncia-me. Que legal! Era um programa que seria exibido na TV, que iria começar em Foços. Noventa. Uau! Julho de 90, agosto de 90, mais ou menos. Anos de 90. Foi quando começou a TV. E aí nesse início eu ajudava, na época era o Tereziano, o Padre Daniel, o Moisés, o Dirlene, então tinha uma turminha lá que a gente fazia o programa e eu trazia o programa na TV. Então nessa época eu nem imaginava em estar na TV. Eu só vinha na TV aos finais de semana, trazia a fita, assistia alguma coisa, via e ia embora. Quase um ano depois, mais ou menos, a TV resolveu fazer o primeiro carnaval dela, carnaval ao vivo. E eles não tinham equipamento suficiente e eles foram na produtora perguntar se a gente podia colaborar. Então eu fui mais como colaboração, levei minhas câmeras, minhas iluminações e tal. Eu, Tereziano, na época, o pessoal trabalhava comigo lá. Quantos quilos pesava uma câmera nessa série? Ah, na época era, se a gente chamava a mulher, era um KY, uns 12, 13 quilos uma câmera. Ô, Matheus, tá bom pra você aí, né? Doze quilos nas costas, ó. Era muito peso, Matheus. Não essas câmeras que vocês usam hoje, não. E celular, gente. Olha lá, e celularzinho na mão. Pelo bar na mão. Olha lá, olha aqui, gente. Ó, ó, ó. Eita, tá fácil. E celular hoje na mão faz tudo, né? Então eu peguei dessa fase, né? Eu não cheguei a pegar o Matic. Quando eu cheguei, já tinha acabado o Matic. O que é isso? O Matic era uma fita... Gente, pera lá, vá, vá, vá. O quê? Só o tamanho da fita, aparecia um notebook hoje, o tamanho da fita. Sério, Guedes? Depois ia a Super VHS, a VHS, a mini DV, DV, hoje os cartões de memória, os mini cartões, né? Então eu venho diminuindo pra virar essas câmeras pequenas. Mas nessa época que eu comecei a ir mais na TV, eu fiz o carnaval com o pessoal da TV. E na sequência o Vado, que era o diretor na época, falou assim, ah, não quero perder esse moleque, não. Era um moleque na época. Era um moleque, né? Já ia corrigir, mas na época ele era um moleque. Na época eu era um moleque. Aí eu falei, não, Vado, eu tenho meu produtor, não quero, não queria vir. Não queria vir pra TV. E aí o Vado assistiu, o Galvão foi lá conversar comigo. Não, Guedes, começa com a gente, tá precisando de gente que gosta e tal. Aí eu falei, ah, vamos começar. Aí eu comecei a vir, trabalhava soldando cabos de microfone e tal. Porque o Bertozzi trabalhava na época e ia sair da TV. E foi pros Estados Unidos, até hoje continua nos Estados Unidos o Bertozzi. E aí eu assumi o lugar dele, mas aí pra mim era pouco, só ficar ali soldando e fazendo coisas. Comecei a querer aprender como é que era o jornalismo, lendo um pouco sobre os assuntos, me inteirando um pouco mais e tal. E fui crescendo, aí eu passei a ser, depois eu passei a ser editor. Aí na época o Galvão e o Rudy que trabalhavam com a gente montou a TV, a parte comercial, que era a parte de fazer vídeos. Aí eu assumi um pouco mais o jornalismo. Na época tinha o Fábio Ribeiro, que era o nosso redator, né, nosso jornalista-chefe. Que aprendi muito com ele na parte de redação, de entender um pouco o que era o jornal, porque pra mim era tudo novidade, né. E foi praticamente um ano, vamos dizer assim, foi meio meteórico, assim. Um ano, um ano e meio eu saí da minha parte ali, daquela salinha de técnica, pra já estar editando o jornal, junto com o Fábio e a turminha toda. Ok, você acha que isso tudo contribuiu, né. É bacana você contar a sua história e é isso que eu gosto muito de trazer aqui pra vocês, pra mostrar a gente como pra todo mundo é possível. Deixe que você queira alguma coisa na sua vida, que você corra atrás, que você lute por isso, que se você vai estudar, você vai aprender, todo mundo pode, né. Todo mundo pode. Hoje então, com a imensidão de informação acessível que a gente tem, e você acha que tudo isso, começar lá soldando, depois aprender a editar, né, as câmeras, tudo isso somou por você ter sido convidado a dirigir a TV Post? Ah, com certeza. Passar por todos, ou seja, gente, o Guedes é aquele que sabe tudo de tudo aqui da TV. É impressionante. É, com certeza. Você acha que foi um peso numa escolha? É um peso assim, porque assim, a parte de formação acadêmica mesmo, da área de TV, eu não tenho praticamente. Eu fiz administração dois anos, parei, depois fiz matemática, parei, eu fui me formar em marketing depois. Ele adora muito. É, então eu tava tentando me encontrar, eu tentei, achei que ia fazer até seis meses de economia, entendeu. Também vi que não era, aí parei, assim, então eu não me encontrava muito. E quando eu achei a TV, me encontrou. Então eu acho que a primeira coisa que eu dou como dica pras pessoas que querem aprender, que querem crescer, é fazer o que gosta. O que gosta vale mais do que o salário, entendeu. Sem dúvida, Guedes. Eu trabalhei muito tempo na TV, as pessoas podem achar estranho, com um salário mínimo, entendeu. Então as pessoas falavam assim, vai procurar outra coisa, você tem capacidade, vai fazer outras coisas. Mas eu gostava, gostava da TV, assim, não era questão financeira, era estar aprendendo as coisas, aprendendo a editar, ver uma matéria minha indo pro ar, e ir criando programas, dando ideias. E vocês, no papel de liderança, Guedes, o que você acha que um líder precisa ter? Primeiro, pra ele ser escolhido, como você foi, né, dentre tantas pessoas competentes que existem na TV, ter sido escolhido para assumir a direção de uma emissora de TV, com o peso que é a TV Poços hoje, a gente sabe. O que você acha que um líder precisa? O que você acha que faz diferença? Sempre foi, mas acho que hoje mais ainda é comunicação. É saber conversar com as pessoas, saber escutar as pessoas. O escutar é mais importante do que falar. Às vezes a gente chega no serviço e o funcionário está com um problema em casa, entendeu. E aí está fazendo alguma coisa errada, ou está acontecendo alguma coisa errada, se você chega e já dá aquela, né, briga, já dá aquela catracada de, como a gente costuma falar, é desnecessário às vezes. Aí você escuta, entende, vê como é que está a situação dele, dá um pouco de oportunidade pra ele, ó, vai tomar um café, vai dar uma volta, vai respirar um pouco, entendeu. A gente dá uma dica e tanta, é saber ouvir, né. É, a conversa é o pé do ouvido ali, escutar e entender a pessoa é o primordial. Claro que a gente tem que ter uma, as regras, né, as normas que você tem que gerir pra poder deixar, a emissora me pede algumas funções, então eu tenho que ter o meu jornal o tempo todo, tem que ter os programas funcionando, os horários da programação funcionando, o material que a gente sobe pra internet, tem que estar tudo sempre sendo fiscalizado, vamos dizer assim. Mas as coisas funcionam muito bem quando você trata as pessoas bem, tratar bem, te dá esse feedback, é muito mais fácil de lidar. Eu não, raramente eu chego aqui na TV, dá pra contar nos dedos às vezes que eu cheguei aqui perdendo... Eu, eu nunca vi. É muito difícil. 17 anos, eu nunca vi, tá. É muito difícil. Falando em 17 anos, que é o tempo que eu vou fazer agora em maio de TV Postos, isso é uma coisa que chama muita atenção, né. Hoje a gente, é difícil a gente pegar uma empresa com uma estabilidade de funcionários dentro da empresa, né. Uma das coisas que a gente mais escuta de empresários é exatamente o troca-troca, né, de pessoas que não ficam, que não conseguem se manter. Você sabe disso porque todos os dias tem gente aqui ligando na TV pedindo, gente, preciso de currículo, vocês tem gente pra indicar. No meu Instagram isso acontece diariamente também. E aqui a gente brinca, né, que o mais novinho de casa deve ter uns 10 aninhos, por aí. Por aí, por aí. Por aí, gente. Você tem quantos de casa, Guedes? 30 anos. 30 anos de casa. 31, praticamente. Então, assim, o que você acha que isso explica aqui, a TV? Ah, não sei. Te dizer assim, o que que é assim, como, o que segura realmente uma pessoa. Eu acho que talvez seja isso. O clima que a gente tem na TV aqui, a maneira com que a gente leva a TV, é uma maneira muito leve de levar e de fazer com que as coisas aconteçam e tal. Porque assim, televisão tem todo esse glamour, assim, da gente achar que é... Conta isso. A gente chega de manhã, tem horário de fazer as coisas, de postar, de, né, de conferir, de checar, apuração, a equipe vai pra rua, volta. Tem toda uma rotina como qualquer outra empresa. O nosso diferencial é que a gente lida com coisas diferentes no dia a dia. Não é sempre a mesma coisa. Cada dia... É dificilmente um dia que a gente fala, nossa, foi igual ontem, né? Cada dia tem um negócio diferente, assim. Mas o que eu acho que realmente, assim, mantém as pessoas aqui, eu acho que é esse clima de família, de companheirismo mesmo, de ajuda. Eu falo que eu já perdi muitos bons funcionários por não ter aonde encaixá-los aqui na TV. Às vezes acontece isso, de chegar um bom... O Matheusinho é um caso. Tá aqui com a gente. O Matheusinho tá aqui com a gente. Não, eu resgatei o Matheusinho. É um caso, por exemplo. O Matheus já... Quando ele começou a trabalhar com vídeo, eu lembro muito aí no início, tá? Ele tava começando a comprar esse comentário, vindo aqui. Ele chegou aqui na TV, chegou a fazer algumas coisinhas aqui, algumas parcerias com a gente, estar com a gente, fazendo tipo um estágio, talvez, alguma coisa assim. Não tinha encaixe. Ninguém saía. Tipo, dá vontade de ter esse rapaz trabalhando comigo, mas onde que você coloca? Não tinha vaga, né? Depois disso, ele cresceu, tem a produtora dele, faz as coisas dele e tal. Já aconteceu de sair outras pessoas aí, ah, já tá no outro patamar. Verdade. Coisa boa. Já não dá mais. E a TV é um celeiro, né? De grandes nomes de pessoas que passaram pela TV Posto e hoje estão aí, à frente de grandes veículos de comunicação também, né? Temos grandes funcionários, né? Grandes pessoas que se destacaram mesmo na mídia de apresentadores, né? Não dá nem pra falar nomes. São tantas pessoas. São tantas pessoas. De Natália Assis, Dabel, Marcos Inícius. Tiago, né? A gente vai lembrando aí. A própria Line. Nossa, tem muita gente. Alice, Dionísio. Nossa, tem muita gente que passou aqui, que passa e tal. E é gostoso você ver, assim, que em cada um que passa, mesmo aqueles que chegam aqui, que eu falo que você deu, uns já chegam já prontos, a gente percebe que assim, a gente conseguiu botar nem com um dedinho nosso, um toque nosso, viu? Sabe, às vezes é uma maneira de segurar o microfone, às vezes é uma maneira de olhar para a câmera. E um carinho, né, Guedes? Todos voltam, visitam a TV. Talvez essa seja uma grande diferença também, que a gente sente da TV. Praticamente todos que saíram da TV voltam ou passam aqui para vir dar um oi, para conversar com a gente de novo. Nossa, hoje estou na Record News, estou aqui em Posto de Caldas, resolvi vir voltar aqui para conhecer a casa que eu comecei e tal. Então é muito gostoso a gente ver isso também das pessoas. Quando a gente fala de diferenciação, aquilo que faz com que uma empresa fique na sua cabeça, quando você pensa em alguma coisa, você lembra daquela marca, você lembra daquela empresa. Eu estou aqui, gente, há muitos anos e vejo isso sempre acontecer. O Guedes também faz parte da MIT, que é a Associação Mineira de Rádio e TV. Guedes, não precisa me dar o número exato, né? Porque eu nem perguntei isso para você, talvez você nem saiba. Mas quantas emissoras hoje existem no sul de Minas? Eu vou te falar porque eu estou perguntando isso. Se eu não me engano, são 65 afiliados da Rede Minas. Porque isso aqui é uma escola, gente. É isso que eu queria perguntar para você. Por que essas pessoas com tantas TVs hoje que existem, hoje streamam com muita força, buscam aqui dentro da TV Pós referência. Elas vêm aqui dentro para ver como é que é feito um cenário. Elas vêm aqui dentro para saber como é que faz um jornal. Então, isso é uma grande diferenciação que eu vejo da TV Pós. Por isso que eu quis muito vir gravar com você e com a TV. O que você acha que faz com que essas pessoas venham até aqui? E olha, a gente está falando da mídia, da sucessão mineira e eu sei que lá o nome da TV Pós é um dos primeiros nomes a serem citados quando a gente fala de emissoras de TV. O grande diferencial que a gente tem, assim, acabou criando, Pós de Caus acabou criando isso, né? A gente acabou, ou Pós criou isso ou nós criamos isso em Pós. A questão da gente poder produzir material para Pós. Por exemplo, hoje a TV possui mais de 30 programas, 30, 35 programas nossos, feitos aqui e tal. É mais do que a própria Rede Minas que tem hoje 18, 19 programas. Então, assim, aí você começa a criar empresas indiretas. Então, são produtoras que tem na cidade hoje que fazem programas para TV, aí ele começa a ter o apresentador, um cinegrafista, um editor. Você começa a criar essa cadeia de trabalho, entendeu? Em torno da TV. Então, a TV acaba gerando essa cadeia de trabalho ao redor de coisas. E o grande diferencial que eu vejo da TV em relação às outras é que aqui você aprende de tudo. A pessoa, ela vem aqui na produção, ela não vai ser só apuração ali, ficar ali ligando e checando a notícia. A hora que ela começa a criar uma oportunidade, a gente fala, vamos gravar um texto, gravar um áudio para você ver o Macfica. Aí grava a voz dela. Olha, não tá legal a tua voz? Não quer fazer uma fono? Você precisa disso, precisa daquilo. Você vai dando uns toques para a pessoa e amanhã ou depois surge um quadro. Você põe ela para apresentar um quadro de tempo, um quadro de cinema, algum quadro dentro da TV. Então, ela vai aprendendo. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela começa lá na produção e ela chega a ser uma repórter de rua e aí depois não tem mais onde ir e ela vai embora. Voa. Vai bater asas. Vai bater asas, voa. E a gente fica feliz com isso. Isso é uma coisa muito bacana. É gostoso a gente ver, assim, as pessoas quando chegam ali e dizem, é preciso conversar um negócio com você. Aí você já até sabe, né? O que é que é? Não, pode ser ele em particular. Eu falei, quem te chamou? Aí vai. É, só precisando conversar uma coisa. Então, é assim, entendeu? E não tem como você segurar, né? Nós já seguramos algumas pessoas do tipo, dá para ficar aqui, dá, ficou. Mas tem hora que não dá mais, né? A pessoa tem que voar mesmo, não dá para ficar só aqui. E o que é bacana é porque existe esse sentimento de felicidade pela conquista dos outros, né? Isso eu acho que é uma qualidade das pessoas, gente. Todos nós devemos exercitar isso dentro da gente. É ser feliz pelo que os outros conquistam, né? É a gente ficar feliz pela conquista de outra pessoa. Por mais que ela não esteja mais na nossa empresa, mas que bom que ela passou por aqui e uma sementinha foi plantada ali dentro. Isso mesmo. Em relação a TV ser esse celeiro para outras emissoras, por quê? Os cenários que vocês constroem, a forma como vocês fazem programação. É porque assim, uma coisa que sempre aconteceu na TV, assim, a gente sempre, apesar de ser uma TV pequena, uma TV de interior, desde 30 anos atrás, a gente sempre sentava para discutir, na época eu, o Galvão, o Scud, o que a gente tem que fazer diferente para as pessoas assistirem à TV. Essa é a minha pergunta. Então a gente tinha essa necessidade de ter um diferencial tal. O que hoje, às vezes, a internet fala dessa questão de humanização, era uma coisa que a gente já buscava inconscientemente, talvez, essa necessidade de ter uma frase que eu costumo falar aqui, que a gente falava que mais vale o que acontece no meu quintal do que no espaço sideral. Muito bom. Então é meio assim, é mais importante eu falar, às vezes, do buraco que está ali na rua, na João Pinheiro, um buraco que está ali na Cascatinha, uma ponte que está interditada, do que eu querer falar do que acontece lá na Lua, lá na China, da visita de um presidente em algum lugar. Porque o interesse local é maior. Então a gente, quanto mais as coisas globalizam, mais a TV regionaliza, mais a gente tem que ser mais local. Então quando eu começo a falar de coisas locais, se eu tenho um programa de esporte, e que eu falo do atleta aqui de pós-caldas, do cara do basquete aqui, a caldense, então é melhor do que eu ficar falando de Corinthians, de São Paulo, de Flamengo. Então isso em todos os programas. Desde um programa que eu faço de culinária, que você vai falar de uma culinária local aqui, alguma coisa que acontece no mercado municipal, do que mesmo quando é um programa de esporte, você sempre falar alguma coisa no local. Isso é uma grande diferença. E a TV sempre fez muito com pouco dinheiro. Entendeu? Quando a gente não tinha... Achei um mito. Temos um primeiro mito aqui. Mito! A gente sempre tem um mito aqui no nosso feedcast. Achei um mito então. Quer dizer que se é um mito na TV, todo mundo acha que precisa gastar muito dinheiro na TV para fazer as coisas acontecerem. É, isso caiu um pouco por terra, porque assim, quando eu comecei a fazer cenário, hoje em dia praticamente todos os cenários na TV eu que fiz, os atuais pelo menos. São 11 programas hoje no nosso cenário aqui em cima e temos mais dois lá embaixo, que funciona hoje aqui na TV. Era mais ou menos assim, eu precisava de um material de vidro. Aí o vidro era caro. O que eu tenho parecido? Ah, tem um plástico. Ah, mas não vai ficar legal. Aí eu tinha que bolar alguma coisa. E se esse plástico ficar atrás de uma penumbra? Se tiver um pano na frente que esconda? Então você começa a fazer coisas com material mais barato e que te dá o mesmo resultado. Entendeu? Então hoje quando você vai num cenário que você consegue aproveitar peças e tal, a própria questão dos trilhos que a gente criou na TV, dos cenários serem móveis, para você poder aproveitar a mesma iluminação. Até você vai mostrar isso para o pessoal. É incrível, gente. É, você começa a otimizar um pouco esses custos que seriam. Eu tenho que fazer 5, 6, 7 cenários. Às vezes num único espaço você faz um único cenário. Então as pessoas às vezes vêm de fora. Eu tenho TVs que vêm da região para querer ver como é o nosso cenário, para querer ver de onde a gente tirou essa logomarca. Tem lugar que parece que é uma luz de LED, mas na verdade você vai ver uma pintura que foi feita que dá a impressão de que é um LED. Então são coisas que a gente faz para baratear. Então é isso que eu falo. Às vezes não precisa de muito dinheiro para fazer um bom cenário. E assim quase tudo. Precisa de uma criatividade. Precisa de uma criatividade. Precisa de uma criatividade. Em qualquer momento, você já almoçando com a sua família, em qualquer momento, atenção e retenção. Quem não tem, não tem nada, né? E como é que existem oportunidades? Porque a gente fala de rede social, de streaming, tantas concorrências. Você ainda enxerga muitas oportunidades para quem sonha em estar na TV hoje? Você diz oportunidades em que sentido? De trabalho. Pessoas que querem trabalhar com TV hoje. Você acha assim, quem está aqui ouvindo a gente? Se você está só ouvindo, vem para o YouTube, que aqui você nos vê. Olha o zóio no zóio aqui, gente. Agora, se você está ouvindo também, escute e preste atenção. Ainda existe oportunidade? Portas abertas para a TV hoje ainda? Com certeza. Ainda é um campo que tem muito o que se fazer? Tem muito o que se fazer e o que é interessante é conseguir trazer essa linguagem nova da internet para os dias de hoje. Porque a TV ainda é um pouco conservadora, principalmente na área de jornal. Naquele estilo de um jornal mais conservador, que a gente fala que é jornal de bancada, jornal da noite e tal. Porque o público de TV para esse jornal é um público acima dos 40 que normalmente assiste esse tipo de jornal. Óbvio que eu tenho que conquistar e trazer esse público de menor idade para trazer para a gente também. E aí vem essa nova linguagem. Às vezes a gente olha hoje um programa de estúdio com apresentador em pé. Há 20 anos atrás a gente não imaginava isso. É um absurdo. É um absurdo, né? Entendeu? Você fala, nossa, um apresentador andando para um lado, para o outro, olha para uma câmera, olha para a outra. Entendeu? Então hoje em dia é comum e vão vir novidades aí. Acho que cada vez mais vão criando a própria questão da internet, de criar essa interatividade. Hoje praticamente todos os programas ao vivo tem que ter a participação do Facebook, da internet, né? Que é o Instagram, WhatsApp, Telegram. Tem que ter todas as redes sociais juntas para poder crescer e estar junto. E assim, as pessoas vão vindo e eu percebo que assim, às vezes eles complementam a gente. Às vezes a pessoa está em casa e acha que vou chegar na TV e não vou fazer nada. Não, às vezes ele chega aqui e me traz uma ideia diferente. Bacana. Uma coisa nova. Isso aqui é um podcast que é uma coisa que a gente não imaginava você fazer. Um programa que pode ser só áudio. Sem dúvida. Entendeu? Eu sou muito fã do áudio. Estou chamando vocês para assistir, mas eu gosto muito de ouvir que eu vou arrumando louça. Quando eu estou lá em casa arrumando louça, né? Minha mãe está muito feliz disso. Porque agora ela larga a cozinha e rende dois, três podcasts na minha cozinha. É uma beleza. Informação e casa limpa. Olha que beleza. Guedes, vamos falar jabá, né gente? Nosso momento jabá, vamos faturar aqui neste momento. Assim, agradecimento ao tempo do Guedes de bater esse papo com a gente. Todo mundo acha que TV custa muito dinheiro. Nossa, é muito caro anunciar na TV. E nem pergunta, gente, se é uma fortuna. Jabá, como é que faz para anunciar na TV? Claro que eu não vou pedir para você falar valores. Vocês podem entrar em contato na TV. Mas assim, me dá parâmetros. Não custa um carro, custa? Não. Não, então tá bom. Um pneu, mais barato que um pneu. O que era muito caro antigamente para produzir TV era fazer justamente os vídeos. O que a gente chama de VT, né? Hoje a gente chama VT, as pessoas nem sabem porque é VT. Por que é VT? Conta para o nosso telespectador. Que é videotape, né? Videotape. Era videotape. Então hoje em dia a gente fala assim, vamos fazer um VT comercial? Hoje em dia é um arquivo comercial, né? Porque é um arquivo. É um videozinho. É um arquivo. É um vídeo. Então assim, era muito caro porque assim, é o que você falou das câmeras. Eram câmeras caras, precisava de iluminação, rebatedor, produção. Então era caro para alguém produzir um comercial para exibir. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Hoje em dia a gente falou que às vezes com um celular, com uma câmera mais profissional, você vai e faz um comercial e põe na televisão. E a TV hoje ela tem muitos programas. Então assim, o que as pessoas às vezes tem que entender é que assim, tem muitas possibilidades. Você pode ter da área comercial, você pode ter área esportiva, você pode ter culinária, você pode ter entretenimento. E também o que a gente chama de rotativo, né? Que é aquele comercial que sai na TV o tempo todo. E se a pessoa, por exemplo, a pessoa assim, não, eu não quero colocar comercial, eu quero comprar uma entrevista. Isso é possível? É negociável? Não, a entrevista em si não. Porque assim, a gente costuma dizer assim, o jornalismo na TV, ele é da TV, é uma opinião da TV. É muito complicado você vender uma entrevista no sentido de alguém chegar e falar. Em programas de entretenimento. Agora, esse programa de entretenimento, que fazem esse tipo de parceria também, de trabalho. Hoje o que a TV vende? Ela vende os VTs, né? Que são os vinhos comerciais. Os comerciais, pode ser comercial de 30 segundos, comercial de 15 segundos. O que a gente chama de testemunhal, que é durante um programa, quando aparecem aquelas imagens, né? Os programas, principalmente os programas que são em pés, né? São os programas mais descontraídos, né? Que hoje a gente tem o Bom Dia Posses, tem o Posses Agora, o próprio Câno de Conexão. São programas que você pode ir falando. É o testemunhal. Um depoimento, né? É, um depoimento. O apresentador vai falando daquele cliente e a gente vai cobrindo com imagens, colocando telefone. E as redes sociais também. E as redes sociais também. Então, o que a TV tem hoje de diferencial é isso. Enquanto alguns têm rede social, outros têm podcast, outros têm site, outros têm TV, outros têm rádio, nós temos TV além disso, né? Então, você tem o pacote completo. O pacote completo. E a TV. Você tem a TV e o outro pacote. E a TV fala pra postos e região, né? Que essa é a cara de vandana, né? Não é só postos de caos, né? A gente faz uma região muito grande aqui do sul de Minas que nos acompanha bastante também. É uma média de quantos telespectadores? Hoje dá uns 600, 700 mil telespectadores hoje. Bem alto. É bem alto, sim. Bem alto. E a audiência eu nem encontro, né, gente? É uma responsa. Vocês me encontram aí e estão sempre falando que assistam que a gente fica muito feliz. Chegamos aqui. Estamos chegando no finalzinho. Eu sei que o Guedes, ele é cinétrico. Ele ama cinema. Ele ama filme. Então, levando em consideração a sua trajetória, a comunicação, a TV, tem algum filme, alguma série pra indicar? Nossa, hein? Pegando assim, tutuche, assim, ó. De ponta, de ponta. Filme, filme, filme. Eu gosto muito de todos os filmes do Spielberg e eu sou apaixonado por Spielberg. Se for pensar nos antigos é Chaplin. Ah lá, viu? Andou longe. Entendeu? Gosto um pouco de Tim Burton, gosto dessa linha dele, dessas linguagens dele e tal. Agora, filme. Livro? Tem algum pra indicar? Livro eu li, acabando, eu gostei muito, que também gostei do filme. Acabando e tal. O Segredo é um livro que eu li que eu gostei muito também e leva muito em consideração o que acontece com o segredo daquela, né, um filme da questão que é a lei da atração, né, que eles falam. Legal. Você sempre pensar positivo, sempre ver o copo cheio, sempre ver as coisas pra frente. É uma coisa que eu gosto. Agora, filmes, eu já assisti vários. Eu gosto, eu assisti há pouco tempo, assisti na Netflix aquela Advogada Extraordinária, que é uma série de uma advogada que tem autismo. É bem parecido com aquele Good Doctor, né? Verdade, verdade. Só que é uma linha mais, bom, advogado gostei muito. Trocou a profissão, né? É a profissão. A gente tem um doutor, ela é uma... Ela é advogada. Gostei muito e tal. E tem vários filmes. Esses do Oscar agora, o que ganhou tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, é uma loucura. Tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, não é agora. É um metaverso maluco que a gente não entende nada, mas vale a pena assistir. Mas tá aí, estamos vivendo. Bom, então vamos lá, né? Respira aí que agora a gente vai tentar fazer aquele takeaway pro final, resumindo aqui tudo que o Guedes falou pra deixar aí pra você, né? O final, assim, o resumo de tudo que rolou nesse podcast. Takeaway aqui com o meu diretor querido, o diretor da TV Postos, o Marco Guedes. Vamos lá. O Guedes aí de Brasília, que acho que muita gente não sabe mesmo. Começou na Peixaria com o pai dele e depois da Peixaria começou a vender confecção aí, né? Ao redor aí do sul de Minas e interior de São Paulo. E aí ele montou nos anos 90 uma produtora de vídeo, culminando já com a época que a TV Postos estava sendo fundada também. E a ideia de vir pra TV Postos partiu de um carnaval que ia acontecer, primeira vez uma transmissão ao vivo, faltavam funcionários, equipamentos foram atrás do Guedes. E o Guedes veio fazer, é parte de tudo isso, acabou somando. Dentro da trajetória do Guedes, o que ele sempre fez na TV, que é uma grande diferenciação, é saber de todas as partes e todo o funcionamento da TV. Desde soldar uma câmara até hoje ser diretor ouvindo sempre as pessoas. Essa é a qualidade que ele mais destaca, saber ouvir as pessoas. Aquilo que as pessoas têm que dizer. Tem dia que nem todo mundo tá bem. Então, conseguir ouvir é, sem dúvida nenhuma, uma qualidade. Depois, né gente, a maior dica de todas é fazer o que a gente gosta, né? Porque quando a gente gosta, né? Dinheiro fica em segundo lugar. Primeiro, seu coração bate forte, seu olho brilha. E aí, dinheiro é a consequência de você fazer bem feito aquilo que você ama. Feliz de quem pode fazer o que gosta, né? E se ainda não tá fazendo, busca o seu propósito. De repente, o propósito tá faltando aí na tua vida. Depois de tudo isso que passou, eu tô tentando enxergar, porque a luz tá batendo, eu não tô enxergando. Viu, gente? É assim, perguntei aqui porque que TV Pós é o quê? Porque aqui é uma grande família. É o grande diferencial da TV Pós. Tantas pessoas passaram por aqui, voltam, visitam a TV Pós. Como você vai numa cidade visitar parentes, visitar amigos. TV Pós é uma enorme família, tá? E aí sim, ele começou a seguir para a direção da TV, modificando muitas coisas. Hoje, criação, criatividade é o que manda. Então, você conseguir criar coisas com baixo investimento. Esse é o grande mito aqui, né? Baixo investimento é possível criar cenários, criar programas. Hoje a gente tem acesso, né? Muita tecnologia de graça. Então, é um grande mito você achar que você precisa investir muito dinheiro para estar na TV. Isso é mito. Você não precisa. Depois, gente, o que mais que veio aí? Muito bom. Ele diz também que a TV é uma grande geradora de oportunidades. É um grande diferencial também. Sempre vai haver oportunidades para a TV. Desde a parte de comunicação, a parte de edição, a parte de vídeos. E tudo aquilo que envolve o universo da TV. Você deu duas páginas aqui para mim de resumo, tá? Porque a TV é tão diferente. O diferencial da TV é que mais vale o que acontece no meu quintal do que no espaço sideral. Eu adorei isso. Ou seja, a gente está interessado na vizinha, no vizinho, na rua, no bairro que está no nosso dia a dia, tá? Falamos de mitos aqui, também falamos aí de oportunidades. As oportunidades é que a linguagem TV e comunicação sempre vai existir. Por mais que hoje a gente tenha tecnologias, você sempre vai precisar de uma boa comunicação. E eu assino embaixo para você chegar aí aonde você quiser. Livros, O Segredo, que traz para você Lei da Atração, né? Para você buscar aquilo que você quer, ser positivo, ver sempre a metade do copo cheio. E filmes, Chaplin, o Guedes é apaixonado pelo Chaplin. Spielberg, né? Nem sei porque você gosta do Spielberg, né? Tanta tecnologia, né, gente? E aí, finalizando com o Tim Burton. Ufa! E aqui, assim, tentei resumir um pouquinho do nosso bate-papo aqui com o Guedes. Seguinte, Guedes. Ninguém sabe dessa parte, né, gente? Eu ficava assustando um pouco meus convidados. Eu sempre peço para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente fazer um post bem bacana nas redes sociais. Marcar TV Poços, marcar a cara online, é lógico. Marcar o Matheusinho também, né, Matheus Assuzusto, marcar o Matheus que está aqui com a gente. E a gente dá um benefício, eu tenho que dar alguma coisa em troca, né? Se eu falar que eu vou dar um anúncio, o Guedes me mata. Tá lá ele rindo aqui. Mas eu posso dar uma visita para uma pessoa na TV? Pode. E eu vou te acolher, eu vou te acompanhar, tá? Então eu vou escolher uma pessoa, né, que postou. Se você não for de Poços, você vai ter que ser o dia que você estiver passeando em Poços de Caldas. Então o Guedes está me autorizando aqui por livre e espontânea pressão fazer uma visita com um convidado aqui na TV Poços. Feito. Feito, mas tem que ser um post bem feito, né? Para o capricho aí, que é o insight que você teve. É, capricho. Aquilo que falou, putz, é isso, ó. O que te virou é a chavinha. Virou a chavinha, posta lá. Posta lá no seu Instagram, marca a gente. E aí quem fizer o post mais legal vai ganhar uma visita guiada por mim. Não sei se isso é muito bom ou não, mas vou te trazer aqui na TV Voços. São as oportunidades, né? Não perca as oportunidades. Obrigada, Guedes. Obrigada a você, galera. Que delícia. Gente, isso aqui, você não tá entendendo, isso aqui vale muito ouro, viu? Conversar com o Guedes, com o Guedes. Isso aqui vai ficar pra posteridade. Conversar de 50 anos da TV, eu vou botar isso no TV. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigado. Muito grato a você pela entrevista, pelo apoio, por tudo. Uma delícia conversativa. Agradeço. Até o próximo Feedcast. Prepara, viu? Prepara que você vai babar. O próximo programa vai ser uma delícia. Até mais.